O triste da crueldade, o progresso mal intencionado, tudo o que tem praticado. Bom dia, bom dia minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia com cara de sono aqui. Pessoal, tem uns vídeos aí que eu tinha gravado, eu tava indo pra Paranatã, mas tinha andado uma chuva uma noite anterior. Eu esqueci de postar, rapazes, eu tava até vendo no meu celular. Aí pra não demorar muito eu vou postar hoje, vocês vão acompanhar uma chuva que deu aí, tá com uns 15 dias mais ou menos, que foi essa chuva. Espero que você goste, a gente vai mostrar pra vocês aqui como é que tá os maracujá. E o pé de acerola aqui, né, começou a colocar. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Olha gente, como é que tá os maracujá, grande, grande. Vocês já viram aí em outros vídeos. Agora a Kessia não tá achando muito bom não, hein? Olha o Alice com duradura. Não tá achando muito bom não, hein? É, só que já tá desse tamanho e ainda vai ter amadurecendo. Não sei nem quando é que vai amadurecer. Tá com tempão já, né? Tá carregado de maracujá, olha. Muito maracujá. E uma das coisas aqui que a gente gosta muito é o nosso pezinho de seriguela. Cadê? A cerola, menino. Ô, a cerola. Que seriguela? A seriguela também tá carregada. Ó o chão ali, ó. Tá vermelho. E ontem eu tirei uma vasilha. Daquelas de... Eita sorvete, né? É de 2 litros, um pouquinho daquelas. Olha, tá bem carregadozinho. Aí, tu mostrou conta. Eu vou cuidar que eu vou trabalhar. Se você gostar da lei de seriguela, tá... Sim. Ó, o pezinho de seriguela também tá carregado. Agora, eu acho que é só lá pra o mês de março, abril. Que é o mês da cerola. Mas tá bem carregado, ele... Não tinha essas folhas, não. Tava só os talinhos. Pois, saiu as folhas e o chupa. E hoje tem a nossa live, né, Kess? É sete e meia da noite, minha gente. Não esqueça, não. Sete e meia da noite. Tem a nossa live aí. Vocês interagem com a gente e a gente manda a salve. E... Simbora pra ouvir, né, galera? Bom dia, bom dia, galera, meu povo. Pessoal, hoje é dia de visita em campo. Tô fazendo umas cobranças aqui no município de Paranatama. E... Muita chuva ontem de noite. Muita chuva mesmo. Chuveu a noite todinha, graças a Deus. E olha como tá por causa da estrada. Vocês já tão vendo aí, pessoal? Aí eu tô fazendo umas visitas. Tem que ter cuidado na estrada, né? Aí tá assim, ó. Aí tá chovendo, mas aí se der, vou fazendo um vídeo pra vocês verem. Graças a Deus, muita chuva aqui no Nordeste. Muita chuva de noite. Chuveu muito de noite. E vamos embora. Vamos trabalhar. Chuvendo. Mesmo chovendo, a gente tem que estar em campo, trabalhando. Graças a Deus, né? Agradecer a Deus primeiramente pela vida. E por estar aqui. Trabalhando. Vamos embora. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Sou matuto e tenho orgulho de ser. Fico feliz quando eu olho o meu sertão. Aço copilha. E a flor e a flor e a flor azulando o chão. Meu rancho é simples. Meu rancho é simples, mas tenho felicidade. De vez, De vez em quando eu vou na cidade. Buscar o rádio. Buscar o rádio. A flor e a flor e a flor e a flor e a flor. Meu santuário. Meu rancho é simples. Eu morro e a flor e a flor e a flor e a flor. Eu morro e a flor. Eu morro e a flor e a flor e a flor. Eu morro e a flor. De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimo no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Meu coração fica uma praza acesa Pra replantar mais um árvore no sertão